Quem chega agora aqui com a gente é Vanessa Fontanella para destacar um furto em uma marmoraria aqui no estado. Vanessa, pelo que eu tô sabendo, a empresa oferece até recompensa, né? Nesse caso, conta pra gente, bom dia. Oi Ana, isso mesmo, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a empresa está oferecendo uma recompensa de 50 mil reais por esse caminhão que foi furtado, né? De dentro do estacionamento da marmoraria no feriado de 7 de setembro. E o que chama a atenção nesse caso é a facilidade que o ladrão teve pra entrar no local. Olha, o que tudo indica, ele tinha o controle do portão. Ele entra sem nenhuma dificuldade no local, vai até o caminhão, não furta nenhum outro objeto ou ferramenta e sai dali sem a menor dificuldade. A gente tem a informação de que ele precisou apenas arrombar o cadeado do portão dos fundos pra sair ali do local. Inclusive, pelas imagens, ele até volta e fecha o portão antes de ir embora, viu? Daqui a pouquinho a gente traz então todos os detalhes sobre esse caso. Furto em uma marmoraria que oferece aí a recompensa de 50 mil reais.